Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Não apenas um sensacional rolê, como é um... Esse é o... faltam três episódios, esse e mais dois Pra acabar essa gigantesca jornada Muitas missões, né não? E a missão de hoje, eu vou começar indo aqui na loja da mulher que vende joias E aqui Alguém, vem aqui Começou a missão Florite Oh, caceta Vou falar com ela Olá, eu sou Florina, a Jumi de Florite Alex me esconde aqui, longe da caçadora de joias Mas eu tenho muitos péssimos sonhos O que é isso? Ufa! Ufa lá! Ahn? Quem é você? Não me pergunte quem eu sou Seus... Seus... Pesadeiros são tão ruins que mesmo o Tapir ficou... Com medo Por que você tá tendo uns sonhos tão... Assustadores? Me explique Como saberia Eu deveria estar seguro aqui Segura? Ha! Eu não posso... Você não pode nem sair pra andar nos seus sonhos Ah! Eu não me... Me apresentei Eu sou o Belly, a bruxa Bem feliz em conhecê-la Eu sou Florina Jumi de Florite E esse é... Medíocre Ah! Olá Medíocre Parece que vocês foram puxados aqui pela gravidade dos seus pesadelos Mas a teoria das gravidades dos pesadelos é algo que vamos discutir depois O que você tá falando de ser sugado pra cá? É... Sonhos são coisas complexas estruturalmente falando É... As memórias do dia se transformam em sonhos da noite Então os sonhos são baseados numa realidade dos... É... Sonhos são baseados numa realidade Sonhos são criados por você mesmo Sonhos podem mudar quando a realidade muda Ah... Eu apenas não entendo Bem... Tudo que eu posso dizer é Tenha um bom sonho É isso aí Essa pessoa que foi chamada pra entrar no seu sonho e matar os insetos de dentro Então você tá pronto? Tô pronto Então aí vamos nós Vamos indo agora pra onde quer que seja Ah! Tem que falar com ele E pagar Eu sou o caminhante Nicolo O trazedor de sorrisos Eu vou te guiar pelo sonho da Florina Pra um preço especial de 200 lucros Sim Você tem certeza que vai fazer... Você sabe mesmo fazer... Usar bem o seu dinheiro Ah... Aqui estamos nós Então... Eu vou aqui pra baixo Depois... Eu consigo... Ah... Tem monstros aqui Não monstros fortes, né? Mas tem monstros Sonho logo o dinheiro Não sei Deve ter alguma coisa ali embaixo Caceta Ah... Mais bicho Pois acho que me engano Acho que eu não sei Que isso aqui é o deserto Aqui em preto e branco É só preguiçoso, hein? Agora sim Tem que pegar Pra cá na direita E subir aqui de novo Um guerreiro lápis Qual é o seu destino? Eu não tenho destino Você tá dizendo que você é um guerreiro Que não tem ninguém pra proteger? Um jume sozinho no mundo É apenas uma areia no deserto Uma pedra no deserto Com a lágrima de Florina Meu destino vai ser revivido Eu ouvi o suficiente Nunca vou matá-la Pra um cavaleiro Que deixa a sua guardião Um cavaleiro Qual o nome? Cavaleiro covarde Que deixa a sua guardião morrer Nenazul, me desculpa Eu não posso chorar mais por você Pérola Minha raiva Era o que me mantinha movendo Então a luz de claros Começou a machucar as pessoas O destino de nossas pedras É pra curar Brilhando com a luz do sol Então conforme os homens lutam Por nós A nossa luz Vira o fogo da raiva E esquecemos do poder da cura É isso que é Nosso verdadeiro destino Que nós iremos destruir tudo? O que você diz Querida Black Pearl Lady Black Pearl Black Pearl, eu não tenho a sua força A força de destruir tudo Eu apenas posso fazer uma coisa Abrir uma pequena saída Ah, tá Tá, e fala com ele Agora liberou Assim que fala com ele Liberou a saída aqui No canto esquerdo Aqui no canto esquerdo Pega aqui pra esquerda novamente Vai ter mais conversa Pérola Deixa-me proteger você Só mais uma vez Eu não sou Pérola Eu sou uma guerreira Com um coração nas trevas Meu destino é Floride A batida do meu coração É a batida negra Meu verdadeiro ser Sai daqui Ela azul Florina já Teve um Guerreiro Chamado Alexandra A pedra sozinha No deserto É você Black Pearl Uma vez Quando meu coração Negro Morreu Eu deixei Florina Com a Alexandra Você tá dizendo Que você vai se tornar Impérola Se você cortar O seu coração Negro Black Pearl Você gostaria De tentar Black Pearl Um guerreiro Deveria Proteger Sua guardiã Todo mundo tem um pouco De poder E Combinando nossas forças Nós podemos Virar uma força Que pode ser reconhecida O que você está Protegendo Black Pearl Florina Derrama Lágrimas Por todos nós Jame É por isso que eu devo lutar Lutar todos que ameaçam Os Jame Não vira as costas Pra mim Black Pearl É assim que eu posso Ver o seu próprio destino Pearl Aí eu vou lá E falo com elas Ah não Ele já desapareceu Desaparece o Niccolo Agora vou aqui A superior esquerda De novo Opa Escorpione E ainda tem esse bichinho Aqui Escroto Cá em cima Opa Itemzinho Sonhos Bom Ácido Nossa Viagem de ácido É muito bom Black Pearl Black Pearl Nós somos aliadas Certo Por que você veio aqui Eu devo te levar ao submundo Eu vou Trancar você Lá fora Na escuridão E você nunca mais Vai machucar os outros Mesmo Com a vida De centenas De Jame Florina Vai recuperar Você sabe que Você sabe quantas vidas Florina pode salvar Não sabe Tola Tudo Apenas será repetido Eles estão atrás De seus poderes também Você vai caçar Mais Jame Vida E recompensar Sua força Por quanto tempo Você planeja Continuar isso Eu vou continuar Enquanto os Jame Se Prendem a vida Vai fazer flexão Agora Não Me zoa Tá tudo acabado Black Pearl Parece que Seu coração Está negro E Não vai Durar no deserto Aquela garota Vai estar aqui Logo logo Aguente Eu não preciso De ajuda Ah Mais um Desse Bicho Tipo Soco 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 Oh Hopi pesado Ah, eu acho que os golpes desses chefes são muito mais demorados que o meu, sério. Será que vai dar pra matar ele? Ele matou. Pérola! Hum... Você está bem? Oh, Ela Azul! Sim, eu estou bem! O que aconteceu com Black Pérola? Por que ela se transformou em você? Ela Azul! Tudo bem! E quanto a você? Eu... é... Tá perguntando se eu estou bem? Bem, Ela Azul! Você parece um pouco estranho, né? Vamos indo, Pérola! Tudo bem, vamos indo! Hum... Parece que ela dormiu. Hum... Agora o mundo dos sonhos está um pouco mais seguro. Alguns pensam que sonhos são apenas mundos feitos dentro de sua própria cabeça, mas sonhar é meramente uma visão da realidade através de um filtro. Bem, eu estou indo. Dou sonho pra você, criança! Eu voltarei se você tiver pesadelos novamente. E é isso aí, mais uma missão finalizada. Agora chegando aqui em casa, né? Pra poder subir a escada e contar sacanagem pro meu cacto. Oi, Kakitito! Oi, Kakitito! Fala com ele. Sonho ou realidade? E essa pergunta que fica, fazer você se questionar sobre sua vida. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis! Desculpando 30 minutos... Obrigado.